Oi gente, o que o seu sólho diz sobre sua saúde, tá? Primeira coisa, tá? Quando você tá com um negócio chamado edição, tá? Você não consegue abrir o olho, tá? O seu olho tá lá dentro, tá? Eu já digo isso, tá? Edição, tá? É ruim, tá? O olho coxa, coxa, coxa. O olho do olho, tá? Entra cabelinho no olho, tá? Eu sou campeão, já sei isso, né? Seguida o meu olho, entra cabelinho no olho. Os cios, tá? Essa parte, entra cabelinho no olho, tá? É ruim, tá? Ele fica pescando toda hora pra dizer o cabelinho, tá? Tem outras coisas, tá? O que os seus olhos diz sobre sua saúde. Oi gente, coisas que eu sei que os seus olhos diz sobre sua saúde, tá? Eu já falei no vídeo. Gente, não acabou a corretina ainda. Se cuide, tá? Se ligar, tá? Assiste o vídeo, tá? E é isso. Tchau. 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 Tchau.